Música Olá amigos do programa Direito e Sadania, programa especial recebendo o Tenente Coronel Marcelo Prado, ele que é comandante do 39º BPM lá de São Vicente, o Marcelo no outro bloco falou um pouquinho do papel da Polícia Militar, e agora eu queria mostrar uma estatística que ele mesmo me apresentou, mas eu já tinha visto em revista de grande circulação e jornais, eu vou separar um dos tópicos para vocês, e aí ele vai falar da Operação Verão, que eu queria fazer a pergunta embasada nisso. O número de intervenções da Polícia Militar tem a estatística do ano 2009, obviamente, 27, 2.704.000 foram as intervenções, número de ocorrências, 379.000, em novembro de 2009, o que dá um total final de 3.779.000 no ano 2009. E ele fez questão de me mostrar, o que eu já sabia, os atendimentos sociais, que eu vou frisar para vocês o que significam os atendimentos sociais, condução de ocorrências de pequena gravidade, abrigo, partos, atendimento às vezes de uma desinteligência entre os familiares, questão de condução às vezes de um doente a um hospital, e até eu acho que entra também, Marcelo, a questão da escolta, que o policial militar acaba tendo que fazer para o judiciário. Total de 2.172.000 no ano de 2009. Quando você vê a Operação Verão, especificamente nossa baixada, onde vem uma demanda ainda maior, esses números que você me apresenta, Marcelo, eles são envolvidos na questão da perspectiva de trabalho do policial militar no longo do ano e também nesse período de maior intensidade de pessoas na nossa região? Olha, a Polícia Militar já abandonou o modelo empírico de distribuição de policiamento há vários anos, e, felizmente, ela evoluiu. Hoje nós desenvolvemos e distribuímos o policiamento no terreno em cima de informações qualitativas e informações quantitativas. Na região metropolitana da Baixa da Santista, nós temos uma ferramenta chamada Infocrim. Então, enquanto o delegado de polícia está registrando uma ocorrência no distrito, ele está alimentando, por meio do RDO, Registro Digital de Ocorrências, uma base de dados que é acessada tanto pela Polícia Militar quanto pela Polícia Civil. E ali eu consigo saber quais as ocorrências, quais os dias, qual o modo desoperante, quais as características do criminoso, e com isso eu tenho informações muito importantes para poder distribuir esse policiamento. Além disso, nós temos o Fotocrim com foto de 250 mil infratores da lei. Temos o Copom Online. Então, de dentro da minha sala eu consigo saber, por meio de mapeamento da cidade, em tempo real como é que estão as ocorrências. Juntamos essas informações com os importantes dados que são fornecidos nas reuniões dos Conselhos Comunitários de Segurança e também por meio do telefone 181 do Disque Denúncia. Com isso você consegue ter uma radiografia dos problemas principais da cidade e aí você traça o que nós chamamos de cartão de prioridade de patrulhamento. Então, o policial militar, ele recebe uma instrução no início do serviço, ele trabalha hoje 12 horas, mas ele não patrulha as 12 horas no lugar onde ele bem entende. Ele é direcionado. Então, a gente tenta verificar qual é o problema e direcionar o policiamento em cima disso tudo. Nós temos algumas dificuldades. O artigo 144 da Constituição Federal é bem claro. Ele diz que segurança pública é dever do Estado. Só que não tem um ponto, tem uma vírgula. Aí, na continuação da frase, direito e responsabilidade de todos. E, infelizmente, não são todas as pessoas que têm o que nós chamamos de visão sistêmica de segurança pública. Se eu quero falar de segurança pública, eu não tenho que olhar somente para a ação da polícia. Eu tenho que olhar para a ação das políticas públicas dos governos municipais. Eu tenho que olhar para as polícias, é lógico, para a polícia militar fazendo um bom preventivo e a polícia civil realizando investigação desde os crimes menores até os crimes mais graves. Eu tenho que falar também do judiciário do Ministério Público para evitar aquela sensação de insegurança, aquela impunidade, tendo em vista a amorosidade, seja da promotoria ou do judiciário. Eu tenho que falar também no reeducando. Esse é o nome técnico do preso. Na realidade, eu não vejo muita possibilidade de você conseguir resgatar essas pessoas para a sociedade, porque a condição deles de sobrevivência no presídio é bastante adversa. E o cidadão realizando a parte dele também, fazendo a sua parte. A semana passada, veiculou no jornal A Tribuna, uma matéria na Tribuna do Leitor, o morador criticando que nós estávamos retirando policiamento dos bairros para colocar na praia na Operação Verão. E aí eu acabei respondendo posteriormente. Ele se enganou. Eu acho que ele não procurou ter as informações corretas. Nós recebemos esse ano, só em São Vicente, 199 policiais militares e mais 10 viaturas. Com isso, nós mantivemos as viaturas que já patrulhavam a área da Orla de Praia de São Vicente, seja do Itararé ou seja do Gonzaguinho. Então nós fizemos dois cinturões de policiamento. Um somente com a Companhia Verão e os demais, o policiamento do centro e dos bairros, com os policiais da própria cidade. Nessa época nós temos um ganho muito grande também, porque nós cortamos praticamente todos os afastamentos. Nós não autorizamos aí as férias, as licenças premium, desculpe, e só 15 dias de férias e 5% do efetivo. Então nós temos com esses dois cinturões um equilíbrio. Eu tenho quase que um efetivo total no batalhão, ainda recebo a Operação Verão e conseguir, por exemplo, em São Vicente, nós temos 17 pontos de viaturas estacionadas. Como é que fica esse trabalho psicológico, Marcelo? E como é que você vê a questão do policial comunitário, aquele que efetivamente ficaria no bairro atendendo? É possível isso ainda ser feito? Isso melhoraria essa relação da comunidade com o policial, além desses membros de comunidade que se reúnem, enfim, das ações comunitárias? Com relação a essa diminuição desse período, na realidade é só durante esses meses. Então, carnaval você também não tem afastamento nenhum. Eleições você também corta os afastamentos, porque são momentos que você precisa do policiamento forte na rua. Então o policial já entra na instituição, ele já faz o estágio, hoje o curso de formação de soldado ele dura um ano. E os estágios ele já vai sentindo que vai acontecer dessa forma. Eu em 28 anos de polícia eu não me lembro a última vez que eu aproveitei o carnaval. Então a gente tem que trabalhar nesse período para dar segurança para a população. Mas tem suas vantagens, pessoal. Pelo menos ele não vê o nosso time do coração, o Santos sofrer, porque ele tem que assistir o jogo de costas, olhando para a torcida. É verdade, é verdade. E a questão da polícia comunitária? Com relação à polícia comunitária nós temos aí três grandes diretivas dentro da instituição. Uma é a gestão contemporânea pela qualidade, outra é o policiamento comunitário e outra é a própria gestão de polícia. E o policiamento comunitário é a orientação que todos os policiais recebem, porque a população tem que gostar da sua polícia. O povo conspira com quem o protege. Então se ele confiar no policial, se ele conhecer o policial, ele acaba tendo uma relação muito mais estreita e as coisas são favorecidas. Quando eu falei de visão sistêmica, aproveitando também o que foi dito anteriormente, é de que as pessoas têm que colaborar com a sua própria segurança. Às vezes tem uma perturbação do sossego, o indivíduo está com som alto no carro, na frente do prédio. A pessoa liga para o telefone 190, mas não quer descer. Para falar? Para falar, quer que o policial tome a providência. E se não há vítima, não há crime. Perfeito. Então essa situação acaba se agravando. E nessa estatística fica bem claro que do total de boletins de ocorrência que a polícia militar realiza, hoje mais de 50% são atendimentos sociais. O que são esses atendimentos sociais? Briga de marido e mulher, discussão de vizinho, perturbação do sossego público, situações por falta de educação, por falta de tolerância e até mesmo por falta de ação de outras secretarias acabam ficando nas mãos da polícia militar para atendimento. E aí isso causa um prejuízo no policiamento preventivo, aquele voltado para o crime. Perfeito. Marcelo, no próximo bloco vamos falar um pouquinho de dicas de segurança? Pois não. Pode ser? Pode. Fazer um pequeno intervalo aí para o nosso telespectador, tomar uma aguinha, o Marcelo fazer um descanso, vamos voltar mais com a competência e o conhecimento técnico do policial Marcelo Prado. É um minutinho só, voltamos já. Música 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 Música